Quarentena, né? Meu Deus! Sabia que cada vez que o Chaves respira, morre uma pessoa na China? Não, 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 não. Sabia que cada vez que o Chaves respira, morreu uma pessoa na China? Aceitando o desafio da Roberta Campos e da Ana Dutra, estou aqui para mostrar que eu estou em casa Estamos em casa e eu vou deixar alguns nomes aqui embaixo para saber também o que vocês estão fazendo hoje Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto